A violenta colisão mobilizou a equipe do Corpo de Bombeiros de Pato Branco que deslocou para o local até uma viatura ABT além das equipes socorristas, dos próprios bombeiros e do SAMU por conta do número de vítimas Seis pessoas ficaram feridas, quatro estavam no veículo Uno que capotou e com um impacto foi parar na parede do prédio na esquina quase entrando nas instalações da loja Quatro veículos se envolveram no acidente O Fiat Uno que fazia o trajeto pela Itacolomi O Voyage que descia pela rua Paraná e após o impacto acabou colidindo na traseira deste veículo Fiat Strada que por sua vez bateu na Ranger que estavam regularmente estacionados Edmar Catusso mora próximo ao local do acidente e ao escutar o estrondo da colisão foi rápido para ajudar as vítimas A gente encontrou um dos rapazes saindo pelo vidro do carro Chegou mais um outro rapaz que conseguiu arrebentar a porta, arrancar a porta, puxar para fora Aí um deles saiu, o motorista estava muito danificado, muito com a cara assim A face toda arrebentada Aí ele veio saindo de quatro pés, saindo para fora, saiu, deitamos ele ali no chão Você lembra quantos tinha dentro do carrinho? Tinha quatro pessoas, duas mulheres e dois homens Aí chegou a polícia, já veio bombeiro, já veio todo mundo aí Daí a gente teve que se retirar Nós estamos com o tenente Aredes que está aqui no comando desta operação de socorro às vítimas Tenente, uma violenta colisão a princípio O que se levantou até agora aqui no teatro de operações? Isso, nós tivemos a princípio quatro veículos envolvidos E segundo a guarnição, foram seis vítimas Todas já devidamente encaminhadas Algumas com suspeitas de fraturas um pouco mais graves Outras com ferimentos leves Mas todas já devidamente encaminhadas e distribuídas nos pronto atendimento e hospitais da cidade A vítima em estado mais grave do acidente é o condutor do veículo Uno, Jackson Sense Conhecido em Pato Branco como Bidu Ele permanece hospitalizado em unidade de terapia intensiva em Pato Branco Segundo as informações, nesta manhã, todos os demais estão estabilizados e se recuperam sem risco de morte A esquina do acidente na rua Itacodomicum Paraná tem sinalização semafórica O que torna a dinâmica do acidente ainda mais complexa Não sendo possível afirmar o que teria acontecido Velocidade, imprudência, falta de atenção Todos elementos que podem estar presentes em situações assim E nos deixam na tragédia o exemplo para a reflexão Como estamos dirigindo? Obrigado 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 Obrigado